Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sou aqui para mais um vídeo aqui para o meu canal, graças a Deus tá um silêncio que é totalmente difícil tá silêncio. Ai que paz gente, olha que tão bonitinho, maravilhoso. É uma paz, paz espiritual, mentalmente, sabe? Psicologicamente, graças a Deus, porque aqui é ônibus, é carro, não sei o que, e aquele barulho, e a música, e a criança, e a cachorra, e a não sei o que. Ué, Deus me lheve hoje, graças a Deus. Ai que paz. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu fiz. Coloquei essas roupas aqui no varal, não sei se tá tá bem, porque eu coloquei, tá muito, não dá para mim, né? O sol tá muito quente hoje, tá calor. Mas graças a Deus, né? Estamos aí. Gente, tô com a voz também um pouco rouca, tô com a minha vozinha rouca, né? Também. Mas olha que luz linda, né? Que gratificante a luz do sol. Vamos saber usar as coisas de graça de Deus. O sol, a chuva, o vento, é tudo de graça, né? Tem gente que reclama. Ó, então, eu estendi um pouco essas roupas aqui. Aqui na escada, gente, eu já passei o porno, eu já lavei, mas não dá. Fica um pó, tá uma poeira, vou ter que lavar de novo, né? E aqui eu tô fazendo mais algumas coisinhas. Deixei meu sapato que tá sujo ali, que eu tenho de lavar, né? Aqui, ó. Tá só um pouco abaixo em cima, mas eu vou, né? Dando uma ajeitadinha. Tá, eu vim aqui pra ficar um pouquinho aqui falando com vocês. Deixa eu colocar esse rodo aqui, porque senão fica muita coisa jogada. Coloquei um rodinho aqui nesse suporte que eu comprei pra colocar rodo do açúcar, né? É a linha essa. Vou aqui colocar essas outras rodas pra lavar, né? Vou aqui fechar a máquina, depois eu já coloco pra dentro. Ó, essa máquina minha, ela é assim. Barulhinha. Vai ter que acertar aqui o nível do... Pode que vai encher. Aí, eu vou usar esse sabãozinho de coco aqui. Tem só um... Mas dá. Que eu não uso muito... Deixa eu colocar aqui. Hum, cheirosinho o sabãozinho de coco. Deixa eu ver, né? Aí. Tem uma que tá funcionando. Ó, aqui eu lavei essa lacinha. Eu lavei, não, eu lavei essa lacinha, ó. Hoje eu tô sozinha aqui em casa. Meu esposo veio trabalhar. Minha filha também veio trabalhar. Eu vou deixar esse paninho aqui. Vocês ainda não acompanham. Ó, o meu papetinho. Tá organizando. Já lavei banheiro hoje, né? Deixa eu sair da luz. A luz ainda tá amarela. É amarela aqui. Ai, eu tenho que descer lá comprar uma lâmpada. Brancinha. Então, gente, aqui eu dei uma lampada. Eu lavei aqui em cima. Deixei limpinho, né? Tá vendo? E aqui eu ajeito. Tá acontecendo que minha esposa veio secar o rosto. Não, não, não. Eu deixo essas palinhas nesse cantinho. Né? Deu uma lavada aqui. Aí eu aqui de novo. Né? Deixa eu pegar aqui a luz. Aqui. Não tenho preocupação de tirar essas palinhas. Né? Gente, eu dei uma mudadinha aqui. Vou tirar esse aqui daqui. Eu tava comendo um remédio aqui pra... Pra tosse, né? Esse aqui também. Vou deixar aqui no cantinho. Eu dei uma... Eu tirei esse... Isso aqui é uma assadeira, né? É uma assadeira esse aqui. Deixa eu sair lá. Aí eu coloquei essa assadeira aqui em cima. Né? A panela de fazer... De assar as coisas também, né? Aqui. Né? Vou deixar aqui a bichinha. Deixa aqui. Ó. Deixa eu não. Pode assar a carne, essa linguiça, né? Aí eu deixei ela aqui. Né? Aqui a pipoqueira. Essa pipoqueira, gente, é ótima. Coloca a pipoca aqui, liga a bichinha. Vai que vai. A bichinha vai que vai. E aqui também, gente, eu comprei... Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo? Eu comprei essa peça. Essa peça. Essa almofadinha verde. Eu achei essa. Deixa eu passar aqui. Eu achei essa almofadinha aqui, dessa cor. Porque a outra verde, assim, né? Eu não achei dessa cor. Essa corzinha aqui eu não achei. Então, aí... Mas tá bom, né? Fica tropical a casa. Ah, vou até adquirir que tá armadinho. Aqui no quarto da Isabela, que vocês já conhecem também. Eu, né? Dei uma ajeitadinha. Eu tenho que mexer com a mão. Tenho que mexer com a mão, porque eu tô com a mão aqui segurando vocês. Eu gosto da cutinha bem aqui, assim. Né? Deixa aqui armadinho. Peraí, caiu aqui o travesseiro. Porque eu arrastei aqui. Deixa eu dar uma armadinha aqui. Ela tem um ursinho aqui, ó. O bichinho tinha caído lá atrás, eu nem vi. Aí, deixa eu colocar pra trás. Né? E colocar ele armadinho. Esse aqui, ele de aninho. Né? Colocar esse aqui, né? Tem uma armadinha. Colocar essa branca. E colocar essa ursinha dessa. E o ursinho dela aqui. Pois é bem. Né? Deixa eu dar uma armadinha aqui. Ficou o ursinho direitinho. Ficou bom, né? Aqui, gente. As coisinhas dela mesmo. Né? Já tá tudo mais amadinho. Essa garrafa, acho que é do meu gen. Tadinho. A cutinha eu deixei daquele jeito, porque... É daquele jeito. Ficou. É por causa do pó. Eu fechei a porta. E amarrei a cortina. Pra dar... Ficar mais cravinha as coisas. E assim, eu vou colocando tudo no lugar. O isqueiro. Coloco no lugar. No seu devido lugar. É o negócio que eu falo. No seu devido lugar. Aqui também, gente. Eu já limpei toda essa pia aqui, ó. Tirei todas essas coisas daqui. Né? Tirei daqui. Lavei essas caixinhas. Esse aqui eu comprei no R$1,99. Essas pecinhas aqui, ó. Né? Vou mostrar pra vocês. Essas pecinhas aqui eu comprei no R$1,99. E montei, né? Coloquei a minha espécie aqui. E eu dividi, fiz a divisória. Né? Aqui. Aqui vocês já conhecem, né? Que são as xícaras. Todas as xícaras aqui. E os copos transparentes, copos de grande. Eu coloquei ali. Né? Então, é isso aqui a cozinha. Aqui fiz as mudanças que eu já expliquei aqui pra vocês. Né? Aqui o quartinho da R$1,99 que vocês já conhecem também. Já tá toda deslizadinha. Passei o pano e deixei a gotinha não daquele jeito. Né? Deslizadinha. Aqui no meu quarto agora. Hoje eu fiz assim. Né? Voltei aqui as duas mofadas. Deixa eu acender a luz. Duas mofadas de flores, né? De folhas. E coloquei aquela verde lá. Coloquei esse cobre-leite aqui de listra verde. Né? Aqui. Né? A cozinha tá toda arrumadinha. O violão da minha esposa. Eu arrumei. Eu achei um gancho. Na rua. E o violão ficava no chão. Né? E eu não me sentia bem. Porque as coisas a gente compra. E depois fica assim. Né? Estragando. Aí eu achei um gancho na rua. Que nem eu já falei pra vocês. Pendurei. Ali no suporte da televisão. E coloquei eles pendurados em cima. Né? Coloquei ele pra cima. Não vai ficar mais no chão. E hoje o rapaz veio fazer a parte da minha calçada. Né? Que é... Eu tenho que fazer a calçada. Bem arrumadinha. Mas que eu carreguei aquela areia lá naquele vídeo, né? É pra fazer isso. Fazer a calçada. Mas... Vai passar... Tá passando uma rede de esgoto aqui. Tem que fazer uma caixa, gente. E aí eu não quero gastar duas vezes, né? E eu só fiz provisório mesmo. Porque... Pra subir e descer o carro. Né? E aqui... A minha... O sofazinho, né? Que eu... Eu coloquei a capa. Não consegui ficar sem a capa do sofá. Porque... Fico com... Meio... Cismada com o gato, né? Senão o gato vem, sobe aí e eu fico cismada. E é isso, meninas. Hoje... Né? Hoje é sexta-feira, final de semana. Fiz isso aqui em casa. Ajeitei essas coisinhas que tem de ajeitar. Né? E amanhã, se Deus quiser, outro dia. Vou fazer outras coisinhas. E segunda-feira eu começo a trabalhar. Né? Começo a trabalhar de novo. Buscando a bênção aqui pra casa, né? A bênção de Deus. Não é verdade? Buscando sempre a bênção do Senhor Jesus aqui em casa. Ah, esse aqui é o papel que eu comprei o material, né? O cabo de receber já compra o material pra fazer as coisinhas aqui em casa. Material de construção. Porque a gente tem... Onde que a gente mora, né? Desculpa. Onde a gente mora a gente tem que cuidar, né? Dependendo de tamanho de casa. Pode ser grande, pode ser pequeno. Pode ser um combo, pode ser um banheiro. Um combo de um banheiro. Pode ser o que for. É a sua casa, minha filha. Mas pra você estar no bem-estar da sua casa, né? Dentro do seu lar, tem que ter dedicação. Tem que ter amor. Tem que ter carinho do que você tem. E é isso. Tá bom, meninas? Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Né? Vocês que não são inscritos, se inscreva. Dê um like. Ativa o sininho pra receber as notificações. E ajuda aí no meu canal. Tá bom? Obrigada. Beijo e fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui para o meu canal. Tchau, gente. Tchau, meninos e meninas. Tchau.